Parte 2 do caso menino tigre. O Vladiami depois que ter sido levado do hospital, as autoridades, as pessoas queriam sacrificar o animal, o tigre, porém o menino falou que não pode sacrificar o animal, porque o menino, porque o tigre, ele não teve culpa de nada, mas sim ele por ter desobedecido a placa, atravessado a jaula, é claro, para cutucar o tigre. Pois é, foi tamanha a brutalidade que o menino sofreu, mas apesar de tudo o menino, ele até perdoou o animal, e ele acabou ganhando uma prótese no braço, e ele até fez a tatuagem na prótese com o desenho de um tigre, dizendo que ele gostava muito do tigre. Então, o tigre não foi sacrificado, tanto é que o pai foi um grande responsável por ter deixado o menino tocar naquele tigre, sabendo que era totalmente proibido, não sabendo o risco que colocou a vida do seu filho. Hoje, o pai daquele menino se sente muito culpado por ter deixado o seu filho brincar com aquele tigre, e por não ter escutado as pessoas, por não ter, por ter tirado o menino daquele, perto da jaula. Sinceramente, ele se sente muito culpado, mas também o pai foi muito irresponsável por ter feito isso. Não é somente ele, quanto também outras pessoas que ficaram filmando, e também não tomaram a atitude de pular na cerca, para tirar o menino de perto daquele tigre, antes do acontecimento. Só ficaram falando assim, ó, tira o tigre daí, tira o menino de perto do tigre. Não fizeram nada, e o pai foi deixar o menino brincar com o tigre, colocando a vida do menino em risco, igual que aconteceu. Oito anos após esse ocorrido, o Vladami Fernandes Rocha, ele agora segue sua vida como um nadador. Ele faz natação lá nas Olimpíadas, nos esportes, e tá ganhando umas medalhas. Pois é, ele ganhou várias medalhas por se tornar o melhor nadador, e ainda frequenta muitas academias, e ele ainda superou bastante a perda do seu braço. E ele já até virou vegetariano, dizendo que não come mais carne. Então pessoal, você acha que o pai dele é mesmo culpado? Você acha que poderia ter sacrificado o tigre? Na minha opinião, acho que não deveria ter sido sacrificado. Porém, o animal estava bem no seu canto, no seu lar. Foi totalmente irresponsabilidade do pai ter deixado o menino pular a cerca. Não somente o pai, como também as pessoas que não soltaram a câmera pra tirar o menino antes desse ocorrido. Então, você vai ficar novamente.